Olá, mamãe de manhã, nós ainda vem com você! Tá neve! Tem neve! Eu vou pegar um por vez no colo, só um pouquinho pra vocês irem na neve, tá? Não é pra corer! É só pra fazer uma... Na grama! Na grama, no gelo! Só pra fazer uma... Só pra fazer... Isso que é neve! Ó, fiquem aqui, eu quero gostar, não tem medo! Olha só, assim, de costa pra neve, ó! Não fecha a boca! Eu não sei se... Ah, tem foto, sim! Neve, Agatha! Tem neve! Muita neve, meu cabelo tá... Grosso! Vem, porque tá com frio! Ó, devagar! Vem, porque tá com frio!